E nós vamos ouvi-lo aqui, né? Ah, estranho. Tem gente que fez de cabeça quente, né? Então, só depois do que a gente fez, que a gente dá pra ver o que tá acontecendo, né? Você tava onde, Vinícius? Como é que foi? Você tava em casa, saiu? Como é que encontrou com ele? Onde? Eu tava em casa, tá na hora. Peguei de cabeça, saí pra rua. Saí, tomo beira. Trombei ele. Primeira coisa que veio na mente é clicar nele. Deu um branco, cliquei nele. Pois é, mas quando você saiu de casa, você já saiu pensando em encontrar com ele e meter bala nele? Ah, não, não saí pensando em meter bala ali, não. Saí é só pra sair mesmo, só pra roler mesmo. Mas aí veio num momento ruim, na hora ruim. Não, que você viu o cara e o sangue caiu na hora. Na hora. Pois é, mas o que ele fez contra você, Vinícius? De tão pesado assim que você viu e ficou bolado. Ah, o cara não é boa pinta não, né? Não, né? O cara é safado, então não pode dar a mole, não. Tá, mas ele é safado porque pilantrou droga sua, pegou sua... Ele pedipanou, o que aconteceu? Ah, isso é muito desembolso. Ele tem quantos anos? Não sei te falar direito, não. Você já conhecia ele há muito tempo já, né? Conheci, tinha uns dias já e viu, foi a bruxa. Tá legal. Tá aí o Vinícius, né? Arrependido, Vinícius, claro, né? Tá aí, agora me fala uma coisa, Vinícius, você tá arrependido? Depois disso, eu percebo que você, depois que a coisa aconteceu, a poeira baixou, eu percebo que você tá um pouco calado aqui no corró. Você tá calado por qual motivo? Tá arrependido? Ou você viu besteira que fez? Enfim, o que que passa pela sua cabeça? Tô calado, é porque eu vacilei, se eu não tivesse vacilado, não teria dado ruim. Ah tá, porque você vacilou então, se tivesse pensado de 1 até 10, não teria feito isso. É, não tinha acontecido isso aí. Tá, e agora, e daqui pra frente, Vinícius, como é que fica? Ele, certamente, vai ficar de boa, vai voltar à vida normal. E você, levanta a bandeira branca, tranquilo, e espera ficar por isso mesmo? Ah, ficar por isso aí, meio difícil ficar, mas a gente vai tentar ocorrer o teu juiz. Tá, então quer dizer, se depender de você, tá tranquilo, vai ficar de boa? É, vai ficar de boa, enquanto estiver preso. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.